Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui em mais uma lenda nova, fazendo mais a exploração. Um local muito sinistro, né, Thaís? Muito, Thiago. Pessoal, passaram a localização disso aqui pra gente, passaram uma história. Falei, cara, tô louco. Vamos lá logo agora pra ver esse local, né, Thaís? Sim. Aqui, pessoal, era um esconderijo e tinha um pessoal que eles eram ladrão, eles roubavam banco. A gente até tem que tomar meio que cuidado, Thiago, como que fala. É, o jeito que fala, pessoal, por causa disso aí dá pra acabar dando problema. Mas tinha uma turma aí que tava roubando banco. Há muitos anos atrás, roubava bancos e ficava escondido. Isso aqui era no meio de uma mata. Eles construíram isso aqui no meio de uma mata, né, Thaís? Sim, hoje já... Hoje desmataram tudo, depois de tudo que aconteceu. Foi tendo investigação, a polícia foi investigando e acabou descobrindo o esconderijo. E a polícia veio no local, disse que teve o maior tiroteio, disse que a coisa foi feia aqui, né, Thaís? Diz que aqui, depois que eles roubavam banco, eles ficavam aproximadamente uns 10 dias, né, Thiago? E depois daqui, quando dava uns 10 dias, abafava o caso aí, eles saíam daqui. É. Então aqui era um lugar temporário. Se você reparar, a casa tá tudo furada de bala. Sim. Tá vendo, Thaís? Toda furada de bala. Parece que eles foi e reagiu a polícia e a polícia acabou metralhando aí, ó. Diz que morreu todos eles. Diz que tava em seis pessoas, né, Thaís? Parece que seis ou sete, alguma coisa assim. Seis ou sete. Morreu todos, cara. E depois disso, muitos falam que o local ficou assombrado, né, Thaís? Então. E hoje a Thaís veio aqui pra fazer a exploração. Eu nem sei se a gente pode tá falando isso, né, por causa de acabar dando algum problema, né, Thaís? A gente tem que tomar cuidado no que fala. Sim. Isso já faz bastante tempo, mas com certeza ainda deve ter filhos de pessoas, irmãos, primos. A gente tá vindo aqui pra fazer a exploração. Foi o que foi nos passados, né? Então a gente não sabe o certo, se aconteceu isso mesmo. A gente sabe mais coisas, mas a gente não vai falar aqui no vídeo, né? Teve muito mais coisa aí, a gente não pode falar. Não foi só uma pessoa que falou esse negócio pra gente, né, Thaís? Sim. Então, hoje a gente vai fazer a exploração aqui. E é isso aí, galera. Nós não pode falar muito, mas a gente vai tá vindo aqui pra investigar. Espero que você deixe o like, se inscreva no canal e bora pra mais exploração. Thaís, tá cheio de mosquito aqui, cara. Pessoal, ó, tem uma roupa aqui, não sei se era de algum deles. Logo aqui na entrada, né? Acredito que não, Tiago, porque já faz bastante tempo, né? Faz muito tempo isso daí, pessoal. E a casa, se você reparar, não sei se na filmagem ela vai chegar mais perto. Ela tá toda furada de bala. Pelo jeito tinha uma janela ali, ó. Foi fechada, tá vendo? Aham. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Como que tá isso aqui, pessoal? Não sei se dá pra ver na filmagem aí, ó. Mas tem... É bastante marca de tiro, ó. Aqui. Foi falado pra gente que as investigações, eles cavucaram tudo por fora da casa. Porque achavam que eles poderiam ter escondido também, né? Sim. Pessoal, a gente sabe de mais coisas, mas pra preservar, a gente vai acabar não falando tudo aí. Mas já deu pra vocês entenderem mais ou menos o caso, né? Aqui eu acho que era a entrada da casa, né? Uma garagem. É a entrada da casa. Licença. A gente não vai nem falar o ano que aconteceu isso daqui, porque se o pessoal pesquisar, eles vão descobrir mais a fundo. E a gente tem medo de acabar dando algum problema pra gente. A gente tá vindo aqui, pessoal. Mas... Mas tem bastante tempo, pessoal. A casa tá cheia de buraco, tá? Olha o fogãozão deles. Fogão a lenha, né? É. Mas eles nem usavam, né, Thiago? Não. Praticamente. Dizem que aqui era um lugar só refúgio mesmo, de 10 dias. Acredito que a casa já existia, né? E eles acabaram comprando ou alugando, não sei, pra passar esses períodos deles. Olha, aqui era tipo um quartinho. Aqui era uma dispensinha, né? Tem um fio pra virar daqui, ó. Na verdade, eles não queriam nem imóveis luxo, essas coisinhas. Era só pra passar 10 dias aqui, uma semana, pra até dar o tempo de... Pode ser que essas roupas sejam deles, sim, tá? Então. Tá bem velha, né? Pode ser que seja. É. Olha, destrelha os telhados. É. O que que é aí? Olha, tá vendo? Tá tudo furado, cara. Aqui, ah, é um banheiro. Quer ver, é pequeno. Nossa, vai ficar chiqueira, né, velho? Ah, o chiqueira era aqui, ó. O chiqueira era aqui, ó. Mas, ó, tá vendo? Não tinha nem piso no banheiro, já tem umas roupas. E tem um rato! O quê? Ah, tem um rato, só o correndo ali. Tá aqui embaixo, tá caminhando lá? Não, já foi pra lá. Ai, tem outro. Eu vi mexendo. Olha lá, o rabo. Ai, que nojo, ui. Ah, é por causa daqui, é muita sujeira aíada. Ah, porque eu gostei até pobre. Quer dar uma entrada aí? Ó, tem essa televisão. Talvez eles viam as notícias, né, se a polícia tava atrás deles, alguma coisa. Pra vocês verem como que era antigo isso, pessoal, o que aconteceu, ó. Televisão de tubo. Aqui tem muito listas, não tem muito o quê. Ó, aquele negócio de ventilador, tá vendo? Sim, ó, controle. Bolsas. Bolsas. Acredito que não tenha nada importante, assim, o que tivesse de importante a polícia já... Ah, não, a polícia já investiu coisas aqui, tudo. Aqui não sobrou mais nada, né? Ó, litro de pinga. Pra comemorar, né? Pra comemorar os... Aí é outro quarto, né? Ó, bastante, exibiu bastante, né? Ó, bastante bebida, pessoal. Aqui, ó. Pelo jeito, cavou o cara aqui também, Thais, ó. Ó, pera só um pouquinho, Thiago, ó. Tem um relógio antigo. Ó, outra coisa de colchão. O que que você falou? Pelo jeito, cavou o cara aqui também, ó. Tá vendo? Talvez encontraram alguma coisa aí. Sim. E a casa toda furada, pessoal. Olha aqui, ó. Sete de bala. Sim. E cerveja. Ó. Toda furada de bala. Tem muita força. Cápsula de bala nem acha, né, Thiago? Porque eles recolhem, né? Ah, deve recolher. Ah, se acabar procurando, acaba até achando, né? Olha aqui. Então. Aqui, talvez, quem tava aqui dentro do quarto, né? Sim. Tirando pra fora e pegava ali, ó. Talvez a curva que entrou aqui dentro, teve tiroteio aqui dentro também. É. Porque é tudo marcado, ó. Aqui, eu acho que tinha uma geladeira, ó. Um negócio de moto. Meia. É, Thiago, essa casa aqui. Tem que saber isso. Olha essa parede aqui, pessoal, ó. Olha isso. Ó. Nossa. Gente, tem muito, muitas. Pessoal, pra vocês verem, essa casa aqui foi feita basicamente pra isso mesmo, só pra um esconderijo. Olha aqui como que é tudo, doutor. Isso aqui, provavelmente, eles mesmo devem ter acabado fazendo essa casa aqui, tá? Então, ou será que essa casinha já existia e eles deram uma arrumada pra passar um tempo? Aqui, desde, aqui era uma selva, né? Eu acho que eles mesmo mandou construir... Pra ficar esse tempo. Um esconderijo. Entre eles, né? Sim. Acho que eles não comprou, acho que eles mandaram fazer isso aqui, ou fizeram, não sei. É. Que ela é sinistra. Ela é, cara. Ela é sinistra. Ó, você pode ver que ela é tudo torta. Ela não tem um... Não, ela não tem acabamento, nada. Ela não tem acabamento, ela não tem uma estrutura boa, não. Eles fez, não foi pra morar, foi pra... Refúgio. Um refúgio mesmo. Olha aqui. Cara, isso aqui tem cara de bandido mesmo, hein, isso aqui. Não tem? Mas aí pode ser alguém que veio, né, Therese? Alguém que veio e... Que sinistro, Thiago. Essa casa aqui. Vamos lá, olha a bigota. Vamos. Será que eu aconselho? Por aqui não dá pra passar, ó. Não, hoje em dia desmataram tudo isso aqui. Nesse aí faz um tempo já, pessoal. Sim. Dá uma olhada pro chão, cobra. Ai, tem um negócio ali. Tem uma cuidado, é só algum buraco aí que vai caindo. Ó, eu me enxerguei aqui. Ó. Ó. Nossa, por aqui acho que é melhor. Tem um negócio ali, pessoal. Cadê os ratos? Tá mandando? É, ó, aqui é uma máquina de lavar roupa, ó, tá vendo? Ah, sim. O que que é aquilo ali? Será que é um bunker? Vai saber se não tem algum esconderijo para a terra aqui, tá aí? O que que é aí, Thiago? Vem ali na frente. Não, não faço ideia, hein, cara. Eu acho que é uma casca de cobra que tem aí. Não, onde? E aí tem barulho de chocoalho. Não, onde tá isso? Lá, sai daí. Tá, me mostra, eu quero ver. E se for cascavel? Me mostra onde tá, me fala onde tá. Tá no meio das coisas ali, não tem como te mostrar. Olha bem. Não, tá vendo? Não. Tá testando? Ah, tô. Sai daí. Ai, tem uma fossa aqui, ó. Não dá pra passar. Ó. Caraca, velho. Era uma cascavel aqui, né? Você escutou o barulho do guiso? Olha, nem tinha visto passar a estrada aqui, né? Parou o carro ali. Caramba. Cara, olha, chega a me arrepiar, cara. Esses dias tiraram o sarro de nós. Por que que nós temos tanto medo de cobra desse jeito? Pessoal, porque nós vamos pra um lugar que é longe. E ainda falaram assim, a cobra não ataca assim, não, não ataca. Pessoal, e outra, a gente vai longe. Se a gente é picado por uma cobra num lugar desse, depende da cobra, a gente não consegue chegar nem no hospital. É, cara. É, mas é isso aí, ó. Casinha sinistra. Casinha sinistra. Pessoal, aqui era um esconderijo aí de um pessoal aí que fazia uns assaltos em Raban. E é isso aí, galera. A gente vai estar voltando aqui à noite. Eu acredito que a gente vai estar voltando aqui à noite pra investigar. Ver se realmente o local é assombrado. Foi nos passados, que é assombrado, né, Thaís? Aham. E a gente vai acabar voltando aqui. Se você quiser, deixa aí muito comentário. Não esquece de deixar o like. Ajuda a compartilhar o vídeo aí com os amigos. Pede pro irmão, pra irmã, pro namorado, pra namorada, pra mãe, pro pai. Pra se inscrever no canal, ajudar o canal a crescer aí. E uma coisa que eu quero saber. Você que tá assistindo esse vídeo. Da onde você é? Eu quero saber o estado. Comenta aí embaixo do vídeo. Qual o estado que você tá assistindo esse vídeo? Qual o estado que você é? Sim, a gente é aqui do Paraná. E deixa aí nos comentários de qual o estado que você é. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.